Como é que é meus putos do aço, aqui vamos nós mais uma vez, ou onde? No Autódromo Vasco da Gama, vocês sabem que agora esta é a minha vida. Então onde é que a gente está a ir hoje? Vocês agora, não há truques, vocês veem logo na capa, veem no texto, não há clickbaits aqui. Estamos a ir ter com o nosso amigo Paiga, mais uma vez, para documentar o segundo episódio, ou segunda parte, ou continuação, como vocês querem o chamar. Deixa eu só ultrapassar aqui, oi, bagazada. Vocês estão a ver aqui atrás, temos aqui pecinhas pós-jeto e amarelo. Eu na mala tenho mais umas coisas, vocês já vão ver o que é. E hoje o conteúdo hoje, se eu virar aqui o ar-condicionado para vocês não levarem com tanto vento, senão aí é só se ela diz, ah, pois é. Nós hoje vamos ao amigo Paiga, vamos levar o material que temos aqui, temos ali na mala mais um pouquinho. Vamos, vou-vos mostrar o material que levo aqui, e vou-vos mostrar em que parte está o carro, em que fase, e temos umas surpresas, nomeadamente, debaixo daquela estaladela, que a gente via um pouco ferrugem na lateral esquerda, temos ali, miau, o chamado gato. Voltas-me aqui por aí, vou-vos deixar com umas filmagens que o amigo Paiga me mandou, assim, a querer dizer, eu, passa aqui para veres isto ao vivo, e passa aqui para veres como é que isto está, mas vou-te já dar um lá-mirézinho do que é que a gente cavou aqui debaixo destas coisas, debaixo daquele princípio de nhanha, tinha muita nhanha. Vai, fiquem por aí, deixem já aí o vosso like, subscrevam já, subscrevam já as redes do amigo Paiga, que vou deixar aqui tudo em baixo, para que vocês vão lá ter directs, vejam os projetos. O homem já criou um Instagram, só mesmo da oficina, para além do pessoal, tem o da oficina, sigam aí os projetos, vamos agora falar com eles, ver como é que está o GD, mas eu deixo-vos aí com umas filmagenzinhas que eu já tinha recebido, e agora vocês vão ver do que se está a passar. Vai, bora lá, vamos ver como é que ele está, e vamos ver os passos a seguir. Vai, bora! O camadão que isto tem aqui deba-tuma, ô Yuri, hã? Até claro. Olha, ainda mais! Mas acho que não fica por aqui, hã? Foda-se! Ah, bem, então! Olha, já agora... Já desmanchámos isto aqui... Vamos a ver? Para terem os cimbos, os piscas... O canhão da fechadura... Vou trabalhando deste lado e depois passo para o outro lado. Epa, Yuri... Isto vai demorar mais tempo do que o que eu pensava. Está cheio de covas e covinhas. Está mal, para na altura que fizeste a pintura... Epa! Foi batom para cima e pronto! Não sei se estás a ver aqui esta moça... Bem, já chegámos aqui novamente à automarguerida, que é o Peiga que eu vim a falar. Temos aqui o GTI já com mais coisas desmontadas. Olha, na nossa ausência, o que é que tu fizeste? Foi, desmontaste aqui toda esta parte aqui das escovas e cenas, não foi? Sim, sim. Para a gente fazer aqui, então, pintarmos aqui esta zona aqui, que achamos que isto fica bem. Sim, claro, fica tudo da mesma cor. Já agora que estamos a pintar, acho que fica bem. Já estive aqui a tirar as borrachas aqui à volta do para-brisas também. Ah, pois é, pois é. Volta aqui as borrachinhas. Protegemos por causa de não haver acidentes de lixas e por aí afora. Top, top, top. Sim, vou-te expelir e eu vou arrumar um pouco para perceber o tipo de chapa que nós temos aqui. Para trabalhar. E temos aí um gatozinho. Já vamos aí, olha. Vou mostrar aqui à malta que eu falei no vídeo que trouxe estas ventoinhas. Ou melhor, a ventoinha com a caixa original, porque esta aqui parece uma caixa original, mas alguém cortou aqui e achava que ficava melhor a metade. Sim, nota-se perfeitamente que é cortada. E pronto, este é o look delas originais. Falta aqui esta redezinha de proteção, não sei, que depois com o capô fechado é a tal redezinha que parecia que faltava. Exatamente, tal e qual que é esta que está aqui. E pronto, se calhar esta ventoinha até dá aqui e a gente mete duas logo se vê. E princípio dá para pôr, sim. Logo se vê, não? E isto ficará algo do género. Pronto, ficará assim com o melhor aspecto que é o aspecto original. Exatamente. Temos também as cavas que não tinha, as da frente e alguns as de trás, estão aqui as de trás. Esta está aqui já raspada, mas uma aval está raspada que não tem nenhuma. Temos aqui um recipiente dos misa misa, que este não me parece é original e nem tampa tem. E já está para aqui um bocado preso com aranjo. Não, está preso aqui com fitas de plástico. Está inventado. Sim, está um bocadinho. E aproveitei e fui lá para o nosso amigo das espessinhas Edniel Stage e recortámos aqui umas espessinhas para o jeitinho amarelo. Aqui deste lado, amigo Paiga, é onde tu me estavas a dizer e mandaste uns vídeos que temos uma cagada. Sim. Em bom português temos cagada. O que é que se passou aqui? Uma pancada, não é? Olha, sim, isto foi uma pancada. Por exemplo, é uma pancada. Mal reparada, podes dizer. Que eu não sei quem é que reparou, mas também não me interessa. Não vou ofender ninguém. Mas está uma reparação. Os dados são ditos, estão para ser ditos. Uma pancada, mal reparada e está uma cagada. Tens aqui uma moça. Onde entortou isto aqui também? Sim, já levou um toque. Eu já tentei endireitar aqui um bocadinho, mas ainda falta endireitar mais. Como podes ver, ele está muito inclinado ainda. Sim, 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 sim. Isto tinha aqui uma camada de batume. Tínhamos aqui dois dedos de batume, era? Considerável, uma camada considerável de batume. Olha para isto. Ainda temos aqui, olha. Olha para isto. Ou seja, o que é que fizeram aqui? Meteram a fibra para tapar a parte dos buracos. Depois meteram o batume e fizeram o trabalho de alisamento com o batume e pronto, está feito. Basicamente foi um trabalho artístico, como foi o esforço aqui para as embalvadoras, não é? Para as embalvadoras, sim, sim. Foi um trabalho de artista que está aqui. Sim, sim. Olha, para o conteúdo de hoje, o que é que nos reservas? Fomos mostrar o carro, mostrar as peças, mas queres fazer mais alguma coisa para a gente adicionar aqui ao vídeo? Sim, eu estava a pensar em acabar aqui a parte de batumar aqui esta porta. Não vou poder fazer muito aqui, porque esta parte aqui tem aqui uma pequena moça. Vai ter que ser puxado, não é? Exatamente, tem que ser puxado e isso já tem que ser como o meu colega bate-chapa. Ok. Portanto, isto aqui. Vai ter que ser puxado ainda? Sim, mas vou despedir aqui por cima. Vamos despedir então aqui o resto de cima, do dejadilho, daqui das laterais, do quarto de lamas. Ok. O que é que mais? Vamos tentar encarretar isto aqui. Tem aqui uns onduladozinhos aqui. Ok, então pronto. Mal se nota. Vamos dar aqui mais um avançinho e vamos te registrar. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal